Pai! Filho, tinha que vir com chamada no modo silencioso. O que foi, Michele? Estou exausta. Eu só queria ter meu próprio quarto. Eu também queria ter o meu próprio carro, a minha própria casa, a minha própria lancha, mas por enquanto só tem lanche. Senta aí. Eu não aguento mais dividir quarto com o Miguel. Você não aguenta mais? Então repete com papai esse xalom. A vida do pobre não é fácil. Não ouvir não é fácil. Mais uma vez, não é fácil. Relaxa e toma o café. Mas eu preciso treinar pra minha competição de games. Michele, tem que fazer alguma coisa que te dê muito dinheiro. Vai saltar um banco? Não, Michele. Você pode ser blogueira, ganhar uns recebidinhos e o papai recebe uns boletinhos. É sério, pai? Eu posso jogar aqui na cozinha? Barulho de jogo a essa hora, não. Bem agora que eu fui convidada pra um campeonato que vai valer 10 mil. 10 mil? É claro que pode, Michele. Joga à vontade. Fica aí, filha. Pode jogar. Você não tinha falado que não podia? Por 10 mil, eu faço no peito uma tatuagem com a cara da Doralice. Bom dia, biloquinho. Ai, amor. Tomar meu café que eu já tô atrasada. Nossa, tive até um javan agora. Teve o quê? Um javan. Quando você tá vivendo uma situação que na tua cabeça parece que você já viveu aquilo, entendeu? É déjà vu, Américo. Filha, vem cá. Você já tá jogando? Você fez seu dever, né? Poxa, mãe. Assim você me desmotiva. Filha, aí, ó. Vai ser uma vencedora que nem o papai aqui, ó. Poxa, pai. Assim você me desmotiva. Aí que você se engana. Papai é um atleta. É sério? De qual modalidade? Parcelamento de dívida, salto em catraca de ônibus, arremesso de chinelo em barata. Bom dia, estranhos. Gente, a Dorinha quer um pãozinho? Não, obrigada. Eu tô bem de baguete. Hoje eu vou sair com bofe mara. Bom dia, por favor, né? É do mercado financeiro. Eu vou ensinar pra ele como aplicar a poupança. Ele gosta de um fundão à moda antiga. Cá, cá, cá. Good morning, gente. Que roupa é essa, hein? É uma vibe meio supla. Tá ligado, papieta? O senhor tá mais pra vovô Vito. Ah, qual é? Como? Qual é? Eu me visto que nem a minha galera. Jovem e descolada. Descolada da realidade, né? Ah, eu curti. Muito obrigado, querida. Eu adoro uma coisa bizarra e sem noção. Gente... Falando sem noção, o Rodolfo não tem aparecido por aqui esses dias, né? Depois que a Doralice cismou de fazer obra, ele tá com medo de chegar aqui e a casa cair na cabeça dele. Para de conversa fiada e vai passar meu vestido preto bafo que eu fico com uma boneca com ele. A noiva do Chuck. Ô, filha, eu não quero você jogar no videogame na hora das refeições. Sai desse jogo, por favor. Essa menina é fera, ela ganha, mas ela ganha de geral e eu não aguento uma partida com ela. Quem não aguenta mais esse micão dourado todos os dias aqui em casa sou eu, viu? Alô? Oiê. O quê? Oiê, tudo bem? Aham. Aham. Ai, para. Fala de novo. A mula se coçando. Para com isso, não fica falando assim, porque essa aqui tem uma mocinha inocente. Ô, tia, exatamente, né? Respeita a Michelle. Eu tô falando de mim. Espera só um instantinho. Eu vou me retirar pro meu cubículo, porque lá eu tenho um pouco de privacidade pra fazer uma linha cruzada com o boss. Vambora, filha, vambora que eu tô atrasada, tá? Ô, Américo, ó. Pelo amor de Deus, essa menina não pode ficar o dia inteiro jogando videogame. Quando ela chega da escola, ela tem que almoçar, tem que tomar banho. Pelo amor de Deus. Bora, mãe. Beijo. A menina tem que fazer o que ela gosta, Luciana. Ah, é? Biloquinho, pra quê? Pra ficar que nem você? Como assim? Ué, você fez o que você gosta, ou seja nada, e virou um desempregado. Mas eu te amo mesmo assim, Biloquinho. Espera! Garota! Bom dia. Bom dia. Bom dia é nada, Miguel. Boa tarde. Se é hora de acordar? A culpa é da Michelle. Ela fica jogando com som alto e atrapalha meu sono. Mas a Michelle tá ganhando dinheiro. Ficar sem fazer nada igual você fica não vai te deixar rico não, tá bom? Pai, você precisa evoluir. Desapegar desses bens materiais. O único material que eu quero me desapegar é o material de limpeza. Evolui, pai. Evolui. Pai, tá fazendo o quê? Américo, eu tô me posicionando no centro da tela. Você sempre tenta me colocar pra direita e eu fico mais na esquerda. O senhor ainda não melhorou desse toque? Eu já disse que não tem toque. Eu sou apaixonado pela perfeição. Pai, o que você quer? Ai, Américo, eu me senti assim tão vazio no peito, entendeu? Eu tô precisando de paz. É. Eu também. Mas só que o meu vazio é no bolso. Eu preciso de piques. É sério, Américo. Eu ando brigando muito com sua mãe. Olha, veja se eu tô errado. Ontem na cama apareceu uma cueca branca e eu só uso cueca preta. Pode? Até que enfim o senhor abriu o olho, pai. A mamãe não pode fazer isso contigo. Sim. Ela não pode comprar uma cueca branca. Vai desorganizar todo o meu armário. Pai, o senhor acha mesmo que a mamãe comprou essa cueca branca pro senhor? Claro. Ela comprou essa cueca branca pra usar no Corpus Christi. Por que o senhor não usa no Cornus Tristes? Tá bom? Tá. Tá. Depois eu falo com o senhor. Tchau. Ah, meu pai não aprende. Meu pai não aprende. Eita! Ai, meu Deus do céu. O notebook novinho da Michelle. Novinho não. Essa aqui já deve ter uns 15 anos. Então, novinho. Logo hoje que a Michelle tem o negócio do concurso dela. A Michelle vai ficar bem, pai. Quem não vai ficar bem sou eu, assim, esses 10 mil reais. Deixa eu tentar limpar essa porcaria aqui. Ai, caramba. Olha só que... Pelo amor de Deus. Ô tio, já voltou do rolê? Ah, não rolou nada no rolê. Nada. Eu tô fora de moda. Não, o senhor tá fora de si. Olha só, eu preciso comprar outro notebook pra dar pra Michelle. Onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Pede emprestado no banco. Pedi emprestado? Eu tô devendo tanto no banco que o banco não me empresta nem aquelas canetas que ficam amarradas na correntinha ali. Compra no cartão. O cartão também não tá autorizando nem roleta de ônibus, Miguel. Caramba. Mas eu tenho que dar um jeito. Faz cinco temporadas e você nunca deu jeito em nada. Ô, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu tô nessa, hein? Já sei. O quê? Tem um cara que sempre vai cobrar a galera lá na pensão. É um tal de Paulo. Tá aqui, ó. Um tal de Paulão. Olha o contato dele. Pera, pera, pera. O senhor já anda com o cartão do agiota no bolso? Qualquer emergência. Se passa pela cabeça do senhor, tio, que eu, Américo, vou ter coragem de pegar empréstimo com o agiota. O senhor tá coberto de razão. Me dá isso aqui. O senhor salvou a lavoura, tio. Maravilha. Paulão, né? Américo. Oi. Américo, please. Américo. Ó, ó o seguinte. O cara é violento. O último cara que atrasou o pagamento com ele ficou com a cara toda afundada e ainda ganhou o período de meia lua. Tá tranquilo, porque mais afundado em dívida do que eu não tem, não, tio. Pera aí. Oi, oi. Oi, 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 Paulão. Mano o braço. É, eu peguei o teu contato com o meu tio. Isso. Um que tem físico de canário belga. É. É. Vou precisar de um fortalecimento teu, Paulão. É parada... Parada de homem. Ô, tio. Qual é? Tô salvando a vida dele. Dando número de agiota pra ele. Take a tease, boy. Take a tease. Não vender um chiado. Porém, você pode fazer luzes. Você pode usar isso pra sua vida. Caramba, o que que é isso? Não gostou? Caramba, não quer nada também. O que é, Grilo? O pessoal tá... Tá assim. Barato e boa na mão do Cristóvão! Barato e boa na mão do... Aham, hein, Cris. Então, quando você fala que vai vir correr na praça, tu vem fazer isso aqui, né? E não deixa de ser verdade. Quando o Rapa aparece, é uma correria. Eu posso saber o que esse relógio de Paris tá fazendo aqui? O que esse escorredor lá de casa tá fazendo aqui? Quer verdade? Quero. Peguei dinheiro emprestado com o Paulão. Eu tenho que ir arrumar um dinheiro aí pra pagar ele depois. Peguei dinheiro emprestado com o Paulão? É, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu torci pra ele não ser um cara violento agora. Violenta? Ali, ó. Aquele dali é o quebra-cabeça. Não pagou o Paulão. E aí o Paulão fez o quê? Desmontou o quebra-cabeça todo. Tá faltando peça até hoje. Peguei dinheiro com ele pra quê? Porque eu queria pagar a passagem pra Salvador, da minha ponhonhoquinha. Ela foi visitar a vó dela doente. Lá no carnaval, né? Pô, para com isso. Para com isso que ela não gosta nem de carnaval. Américo, eu só queria dar uma viagem bacana pra minha ponhonhoca, né cara? Ela não gosta de... ...mixaria. Como que não gosta de mixaria? Ela dorme contigo todas as noites. Ih! Eu não disse que eu preciso resolver uma coisa muito importante. Que... Que isso? Américo, você é muito insensível com as suas insinuações. Barata e boa na mão do Cristovão. Chega pra Capreguesa. Aqui é óculos completos sem armadão. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Pronto, tudo resolvido. Aqui ó. Caraca, bro. Nos buguei, meu. Miguel, fala a verdade. Eu sou ou não sou um pai nota mil e fino? Espero que tu seja um pai vivo e eu não tenho que ler só nota de falecimento depois desse teu empréstimo com o Paulão. Boa tarde, família! Michel, Michel, Michel chegou. Filha! Filhota do meu coração, olha o que que o papai trouxe pra você. Um presente, filhota. Nossa, mas nem é meu aniversário. Não, o que que tem uma coisa a ver com a outra? Você é minha filha, eu tenho todo o direito de te dar um presente a hora que eu quiser. Olha aqui, olha aqui. Um notebook gamer? Meu Deus, mas o que que aconteceu com o outro? Morreu. Overdose de cafeína. Fica quieto, cala a boca. Eu entro. Não importa, filho. O importante é que eu resolvi o problema. Eu comprei um notebook novo pra você, principalmente pra você não perder o concurso de hoje à tarde, né? Eu adorei, pai. Muito obrigada, eu tô muito feliz. Ah, eu também tô muito feliz, Michel. Olha como eu tô feliz, né? Principalmente porque você vai ganhar os 10 mil reais, né? 10 mil reais? É, os 10 mil reais. Que 10 mil reais? Os 10 mil reais. 10 mil reais? 10 mil reais que você vai ganhar no concurso. Não, pai, você entenda tudo errado. Não são 10 mil reais. São 10 mil sox. Sox? Sox. 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 Tio, o senhor que é foliglota, que que é isso? Sox. Sox, meu. Sox. Sox. É a moeda do jogo. É de mentirinha. Não vale pra nada. 10 mil sox. Sox. Eu que vou ganhar esses 10 mil sox se eu não pagar o Paulon até semana que vem. Boa sorte, pai. Tio. Dê o teto preto. O Paulon vai me matar, tio. Calma, calma, calma. Take it easy. Take it easy. Calma, olha aqui. Vamos pensar pelo lado bom? Se tu morrer, não vai ter que pagar a dívida. Até que não é uma má ideia. Ai, meu encontro. Foi uma delícia. O gato é um cavaleiro. Tem que ser cavaleiro pra encarar o dragão. Olha aqui, vai se organizando que ele vai vir jantar aqui. Faz alguma coisa decente, tá? Ele só gosta de comida gostosa, senão ele não tava nem comigo. Paulão chegou, Paulão chegou. Quem? Paulão? Paulão de Jesus. Mas o Jesus é só por causa do tamanho. Porque de atributo mesmo, ele tá mais pra citar de Deus. Por quê? Por causa do Zé Pequeno. Ai, mas que cara. Gente, mas também a gente não pode ter tudo. Peraí que eu vou atender a porta. Paulão! Nossa, que gato. Família, posso te chamar de meu namorado, né? É claro, Dorinha. Então entra, fica à vontade. Obrigado. Olha, o meu nome é Paulo. Mas pode me chamar de Paulão. Valeu, Brody. O que que é? Algum problema? Tá sem ar? Agora também sem mão. Eu acho as porose. Ele tá esfarelando por dentro. Essa casa aqui me lembra você. Eu? Por quê? Porque ela é bem distribuída. Ai... Ô, pai, o que que você tá fazendo aí? Shhh! Fala abaixo! O cara que tá aí é o agiota. Ele é namorado da Doralissa. Acho que ele vem me cobrar. Então, a gente fez uma reforma, assim, geral na casa, assim, toda. Agora falta reformar o rombo que essa reforma fez no meu bolso. Não é, encostado? Eis a ninguém. Ok. É... Ele é teu pai, ô, cabeção. Eu acho que ele tá tentando parar de tremer. Tremer? Não, não. Ele tá tentando arrumar a TV. Mas que TV? É... Mas você tá tão beautiful. Que isso? Virou talarico agora, ô lindo? É eu, hein? Ô, 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 ô... Esquece o nome. Paulão. Ação. Mas... Mas você tá tão beautiful. Que isso? Virou talarico agora? Eu, hein? Ah, pelo amor de Deus. Ô, 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 Paulão, vamos lá pro meu quarto pra gente... Tomar um drink antes do jantar. Vai, 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 vai. Ouve uma música suave. Quem serve o banho? Quem quer? Vai, toma uma antena. Eles já foram, eles já foram, eles já foram. Olha aqui. Exceção. Quando você estiver sendo espancado, finge que tá morto. Isso dá sempre certo nos filmes. Cala a boca, tio. Agora só tem uma pessoa que pode me ajudar. Quem? Ô, 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 Betinho. Porra, é... Precisa salvar a minha pele. Preciso de ajuda. Olha, no momento eu só tô podendo salvar a minha pele. Poros abertos. Por que você tá trabalhando assim? Oxe, o que é isso? Eu prefiro voltar pro armário do que te dar qualquer coisa, Américo. Fala. É sério, Betinho. Cara, eu tô indo pro buraco. Você é cego? Isso aqui é um buraco, você tá no fundo do poço. Ô, tio Betinho, meu pai precisa de uma assistência, ele precisa de uma grana. É. Eu sou meu sobrinho, a única assistência aí que vai salvar ele é a assistência espiritual. Porque com a quantidade de dívida que ele tem, só rezando. Betinho, por favor, cara, quebra essa pra mim. Mas diga uma coisa, Américo, você vai atrapalhar meu momento skincare mesmo. Gente, entendeu? Aqui eu achei que a Michele fosse ganhar uma bolada. É, e aí ele foi lá e fez uma burrada. É. Ele pegou a grana com a Jota, comprou um notebook novo e já tava contando com a grana que não tinha ganhado ainda. Olha aqui, Américo, eu vou te dizer uma coisa que ninguém disse que tem coragem. Você só não é mais burro por falta de orçamento, sabia? E o pior de tudo, a Doralice tá namorando com a Jota e ele tá aqui em casa. É claro, por trás de um agiota tem sempre um idiota, né? Mas tudo bem. Eu vou te ajudar. Maravilha, cara. Maravilha, é legal. Muito obrigado, cara. Assim, é... Deus lhe pague. Deixe Deus fora disso. Quem vai pagar meus honorários é você, porque senão eu vou meter. Um processo bem grande nas suas costas. Prontinho, cheguei, cheguei. Pai, cadê o meu computador novo? Eu preciso dele pro concurso. Teve um problemão, filha. Eu tive que devolver. Foi problema na placa-mãe? Problemas do pai. Esse aí não tem mais conserto. Filha, olha só. O teu tio, o Cris, falou que você pode usar o computador dele à vontade. Tá logo ali. Vai lá, vai lá. Oba! Ai, que delícia! Paulão! Ai, meu Deus. Américo? Oi? Mas quem é vivo sempre aparece. Enquanto tá vivo. Vem cá, vocês se conhecem? Nós temos um negócio pendente. E o Américo vai ficar sem dente. Ah, entendi. Américo, além de fazer cagadas, é um especialista em contrair dívidas. Doralício, esse cara é um agiota. Esse é o Paulão. Ô, Paulão, olha só. Aqui, eu não quero ficar te devendo porcaria nenhuma, não. Toma aqui teu dinheiro. Aqui, setinho. Aqui. Três mil. A produção já contou o dinheiro. Toma aí. Três mil. Três mil. Só três mil? Não é só isso não, rapaz. Como assim? E os juros? Protesto meritíssimo. Gostaria de adentrar a tribuna. Eu, Roberto, com a OAB 327472 SP São Paulo lotado no bexiga, gostaria de dizer que na condição de advogado do seu Américo, esse empréstimo deveria ser feito sob a luz da justiça. Eu adoro fazer justiça com as próprias mãos. O Miguel também no banheiro. O que que é? Não gostou? Sorry. Não gostou. Não gostou, não gostou. Pera aí, ó. Se você não me pagar os juros, vai ter pau pra mais de metro. Epa, independente dos juros, eu já tô querendo. Olha, vamos resolver essa parada aqui agora. Pera aí, pera aí, pera aí. Ô, Broca, cadê a modéstia? É. Eu tô sabendo que esse paulão aí tá mais pra gravetinho. Como é que é, rapaz? Ai, eu adoro ver você assim, nervoso. Fica tão sexy. Calma. Respira fundo. Eu quero saber pra que é esse nervosismo todo. Eu vou contar uma coisa, hein. O negócio aqui vai começar a feder. Dentro da minha cueca já tá soltando. Ô, pai. Ô, pai, você disse que ia espancar esse tal de paulão aí. Que seu apelido na escola era parede. Parede, parecido com as paredes aqui de casa. Tudo cheio de infiltração. Vamos resolver essa parada aqui! O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Sai, Américo. O que é isso? Ah, ele tá querendo matar seu marido e querendo matar a gente também. Help-nos. Pera aí. Eu desconheço. Como é que é? Conhece da onde? Eu te atendi ontem no hospital. Tava passando mal. Tava cheio de fricote por causa de uma agulha. Para! Mas se você me quebra, não era uma agulhinha, não. Era uma tremenda de uma agulha, pô. É o maior furo. É, o furo vai ser maior se você não deixar meu marido em paz, hein. Olha aqui. A minha amiga gravou tudo. A gente não deixou na internet, não botou lá, meu amor? Pra não acabar com a tua reputação. Mas eu posso mudar de ideia. Você quer pagar pra ver? Paga pra ver? É. Então, nesse caso, eu vou perdoar. Só os juros. O quê? Eu perdoei. Mas não esqueci. Vai dar empregadinho. Vai dar empregadinho. Desenquadinho. 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 Sala. Bala. Aqui tem um homem nessa zorra, rapaz. Falei pra você que eu ia dar jeito nele, minha filha. Eu quero ver você dar jeito nos meus honorários. Eu vou descontar do aluguel, tá? Américo, o que foi que tu fez? Eu quebrei o notebook da Michelle. Como assim? Ele pegou dinheiro emprestado e comprou um computador novo. Como é que é, Américo? Não, mas ele devolveu o computador, ele devolveu a grana pro agiota, mas o cara quis comprar junto! Resumindo, eu achei que eu ia morrer na mão do Paulão. Ah, achou errado, amor. Você vai morrer pelas minhas, vamos! Nossas histórias, dias de luta, dias de glória... Meus dias de glória nessa casa tá que nem motorista de aplicativo. Quando chega perto, cancela a corrida. Ai, então arruma logo aquela varanda, hein, Américo? Porque senão quem vai te cancelar só eu. Pô, amor, que isso? Tá enrolando dois dias seguidos? Ah, é. Tô enrolando, lavando louça, passando roupa, limpando privada, tirando o lixo do Cris. Vem cá, não esqueceu que dia é hoje não, né? Hoje? Hoje é dia de... Pai, você vai conseguir me dar aquela trança de aniversário que você me prometeu? Aniversário da Michelle! É o que eu tô te falando agora há pouco. Eu tava comentando sobre isso. Parabéns, filha. Obrigada, pai. E a trança? Vai conseguir? Ah, a trança, claro. Inclusive, já até reservei pra comprar. Em America's, isso quer dizer esqueci completamente. Vamos tomar banho, vocês dois. Aproveita que o tio Betinho já acabou o banho dele, vai. É surreal ter que esperar o tio Betinho sair do banho pra poder usar água, né? Esse tá no contrato dele de locação, meu amor. Porque senão o volume de água do banho do Tibetinho diminui. Para de palhaçada, né? Eu não sei o que é mais complicado nessa casa. É essa obra mal feita ou esse contrato? Pois é, Americano. Olha aqui. Me diz que tu não esqueceu do presente da Michelle. Alguma vez na vida eu já menti pra você? Não responde. Ah, pelo amor de Deus. Good morning, people! Good morning to everybody! Ô tio, que roupa é essa daí? Meu uniforme. Meu uniforme. Hoje eu tô style pra jogar uma pelada com a turma. Só se for com a turma do Chaves, né? Porque o senhor tá a cara do Kiko da Carreta Furacão. Bom, vou tomar meu café, porque sem ele o meu dinheiro não rende nada. Ah, então eu vou servir um café pra minha conta poupança pra ver se ela rende alguma coisa e me dá estabilidade. Estabilidade você já tem, né, Américo? Mais de 40 anos sem dinheiro. Ah, Endorali, minha deusa do Egito. É verdade, já tá até mumificada. Late à vontade, cão dos infernos, que eu não tô nem aí, tá? Tô animadíssima que eu vou encontrar com meu novo crush, meu novo boy, Ananias, lá na hidroginástica. E não é você que vai atrapalhar meu plano. Só se for plano de previdência, porque o teu gato já deve estar com uns 80. Ananias pode ser velho, mas ele faz pilates, ele faz hidroginástica, ele anda no minhocão. Ananias, Ananias. Isso é nome de velho? Ah, sim, porque Lindolfo é um nome mega moderno. Uhul! Que isso? Que isso? Que isso, filha? A gente tem que pensar na temática pra sua festa. Matemática? Não, mãe, eu não quero pensar nisso. Eu sou péssima nessa matéria. A matéria do seu cérebro também deve ser péssima, né? Ela tá falando de tema de festa, Michele? É, filha. Ai, não, não, eu não tenho mais idade pra isso, né? Mas se eu fizesse, eu ia querer um tema de advogada, que nem o tio Betinho. Olha, olha só, o que o Betinho tem de diferente de mim? Beleza, bom gosto, carisma. Diferente de você, ele tá empregado. Falando em desempregado, cadê o Cris, hein? Bom dia, família. Bom dia, tia. O amiguelzinho arrebentou da nossa princesinha. Tô feliz acordando cedo, até perdi uns quilinhos, eu acho. É, ó, eu acabei de achar. Tá dentro da tua camisa. Erico, eu não vou nem te dar muita moral hoje não, porque... Graças às minhas dancinhas na net, eu adquiri o Cris Móveis. Ai, luxo! Nunca critiquei. Quem é esse, senhor Cris? Tá de carro. Não, tô de bicicleta. É que essa aqui é a chave do cadeado. Cris, tu lembra quando a gente era criança que tu tinha o sonho de ter uma bicicleta rebaixada, gente? Ai, depois que o Cris sobe, toda bicicleta fica rebaixada. Não, vai não, cara. Américo, eu não vou nem te responder, porque rebaixado mesmo tá minha coluna. Depois que você trocou os quartos aqui pra Betinho, eu fico nesse sofá aí horrível. Ai, a dor da coluna. Ai, até senti agora o Ciatcon. Se tá ruim pra você, imagina pro sofá. Gente, ele tá pra cima. Ele tá pra cima. Bom dia, minha família contratual. Bom dia, tio Betinho. Cadê meu aniversariante do dia? Pá, pá, tá, tá. Ei! Tio! Luciana. Esse é o Betinho. Acho palhaçada isso, tá bom? Ai, Américo, ela vê no Betinho uma inspiração, é? Eu tenho que inspirar muito forte pra não meter a mão na tua cara. Ô, Américo, vai com calma também. Você é um exemplo aqui nessa casa. De quê? É um exemplo a não ser seguido. Ah, só para com isso. Porque ele é esquisito, mas é esforçado. É, mas não sou eu que tô de terno e shortinho. Eu vou trabalhar online. Hoje eu só vou trabalhar na cintura pra cima. Olha só, se quiser trabalhar da cintura pra baixo pra ela não ficar com ciúmes, pode ir lá no meu muquifo mais tarde. Ai, meu Deus do céu. Meu, esse café do Américo tá tão fraco que nem consegue sair da jarra. Olha isso. Ai, amor, desculpa, mas é verdade. Hoje o seu café tá extra fraco. É, eu fiz café de cavalo. Coupoupó, 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 coupoupó. Caraca! Coupoupó? Ação. Vai. Vamos embora, filha, que eu tô atrasada. Tchau, miminha. Mãe Duster, eu vou com vocês que o ensaio da banda é no caminho da escola da Michelle. Nada disso você vai estudar pra garantir o teu futuro. Pra quê? Você estudou no passado, tá duro no presente, endividado até o futuro. Vambora, criança, vambora, vambora. Ô, Luciana. Que, amor? Tu tá com a bochecha inchada? Olha aqui. Pelo amor de Deus, você tem dinheiro nessa trança, né? Porque todo ano você promete ir no coca... Claro que eu tenho. Olha aqui, encomendei umas coisas pra festa surpresa da Michelle. Eu não sabia que a gente tinha dinheiro. Eu tenho, né, amor? Que eu fico que nem uma doida fazendo hora extra. Ó, quando chegar as coisas levam tudo lá pra varanda, tá? Tá bom. Espera no caminhão! Seu Lindolfo, pergunta se Betinho tá no horário de trabalho, seu Lindolfo. Não, por quê? Por quê? Porque esse cassé da Manhã do Américo tá... emitindo um habeas corpus aqui dentro. Eita! Ai, gente... Tá soltando tudo que é preso. Ai! Eita! Não dá. Não consigo me movimentar. Se eu me movimentar, o Américo vai ter que passar pano na cozinha de novo. Eita! 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 Chegou! Meu presente! Meu presente? Meu presente chegou, meu presente! O que, lindo? O que foi? Amor? E aí, meu irmão? Beleza? Conversa de homem pra homem aqui. É o seguinte, ó. Ó, a Doralícia aí, pô, dá em cima de mim todo dia, meu irmão. Já disse ela que essa não é minha praia, brother. Que eu não sinto nada. Doralícia é a minha crush. É impossível não sentir nada por ela. Verdade. Eu, por exemplo, sinto. Ranço. Tô indo aqui, viu? Tô com muito cliente online pra atender hoje, meu irmão. É. Também vou nessa porque eu tenho que aquecer pro jogo. Tem que aquecer mesmo, né, tio? Porque faz tempo que o senhor não entra numa pelada. Segui, ignorei e saí. É. Uh! Alarme falsa! Alarme falsa! Alarme falsa! Alarme falsa! Ah, tranquilo, é só um... Eu tô ferrado. Agora? Cinco temporadas de transfigurismo, meu mestre? Eu tô falando da trança que eu prometi pra Michelle. Eu tô sem um centavo. Olha só... A pasta de chocolate belga que a minha irmã mandou pra mim. Olha que chique! A Nina que mandou. Caramba! Mamãe é demais, gente. Essa noite eu sonhei que eu queria comer um chocolatinho e mamãe atendeu. Não viaja, Dundum! A Nina tá cagando e andando na nossa cabeça. Ela só mandou isso aqui pra gente ficar com inveja. Ô, Doralice, você vai manter essa pasta aí guardada, é? Vou revender para Ananias pelo dobro do preço. Porque ele gosta dessas coisas, assim, chiquis, finas. Não é à toa que ele tá comigo. Fina, eu não sei. Agora, acabada, tu já tá. Sabe uma coisa? Eu vou é pro meu encontro, meu doce encontro. Ah, tá. Tua madrinha me deu uma ideia sensacional, cara. Eu já sei como é que eu vou conseguir o dinheiro pra comprar a trança da Michelle. Américo? Que isso, rapaz? Ô, tu não precisa disso, não. Tem outras formas honrosas de você conseguir esse dinheiro. Você acha que é mole arrumar um velho rico pra te bancar? Um becil. Para de pensar besteira. Eu tô falando da Américake. Lembra que eu vendia bolo pela internet? É, é. Tudado em Américo. Daqui a pouco tu vai vender arrozquinha. E você? Eu não uso o teu bolo de rolo, hein? Ih, não uso o meu bolo de rolo. Ô, Américo, fique sabendo que eu tô quase casando com a Sossô. Ô, Cris, olha só. Eu vou sair pra comprar os ingredientes, mas eu vou precisar de ajuda pra poder preparar as paráveis, né? Opa, opa. Se vai precisar de ajuda, eu aceito o pagamento em bolo, tá? Vem, vem, vem. Ô, Cris, olha aqui. É só eu começar a usar que vai reativar automaticamente, não? É só tu fazer isso aqui. Vai. Aí tu joga pra cima, fecha esse aplicativo, abre o outro. Bota o wi-fi, tira o wi-fi. Aí, cadastrei tudo, só falta o entregador idiota que vai aceitar trabalhar com um cara sem grana igual a tua. Parabéns, idiota. Tá contratado. Sério? Sério. Caramba, é a primeira vez na vida que eu arrumo emprego sem ter que fazer uma entrevista ou mostrar meu currículo e vim. Não, é a primeira vez na vida que tu foi contratado por alguém. É, isso aí é até verdade. Coreia, vem ver esses ingredientes aí, ó. Tá. Aham. 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 Homeco, não é mais fácil comprar massa ponta, não? Tá maluco? Essas massas caras pra caramba. Cheia de grúten. Isso vai atrapalhar o pessoal a comprar meu bolo. Ih. Ah, que beixola. Que beixola? Não chama ele assim que ele não gosta. Oi, pai. E aí, já conseguiu sair de casa? Eu tentei ir ao mercado, mas o toque não deixou. Aqueles preços em ordem decrescente acabam comigo. O que acaba comigo são os preços em ordem crescente. Ih, Américo. Cada vez que eu vejo um produto de 4,89, eu quero já arredondar pra 5. Eu não suporto ver número quebrado. De quebrado já basta o senhor, né, pai? Vem cá. Como é que tá minha mãe, hein? Ah, a gente tá se amando tanto. Eu acho que a gente até vai renovar os votos. Rodolfo! Vem lavar o banheiro! Vai, que o dever te chama, pai. Tchau, tchau. Tá aqui, ó. Deu R$ 25,90. R$ 25,90? É, e tá faltando fermento na tua lista pro povo crescer. Tá faltando você baixar o teu preço pra não encolher o meu lucro. Hum. Eu vou sem fermento mesmo. E você que sabe. Ah, piô! E o... Fai me rir. Fai me rir. Depois eu te conto uma piada de japonês. Eu sou coiano, palhaço. Uhul, olha só. Ó o Crismóvel passando. Quase caí, mas consegui disfarçar. Ô, 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 Cris! Cris, me ajuda aqui, rápido. Já tô indo, rapaz. Vem logo, Formiga Atômico. Formiga Atômico, o quê? Vem logo, Cris, vem logo. Shhh! O Crismóvel tá descansando. É, a dupla, né? O Crismóvel e o Imóvel. Isso não ajuda em nada nessa casa. Bora, bora mesmo. Ai, peraí, peraí, rapidinho, peraí. O que que é isso aqui? Pá, primeira clínica... Aê! Mary Cake! Doze bolos! Doze mesmo? Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Tá, tá. Isso, faz o seguinte, coloca um quarto de açúcar. Um quarto de açúcar? Um quarto de açúcar. Isso, vai, peraí, peraí. Deixa eu ver direitinho aqui. Isso, um quarto de açúcar. Você mediu, cara. Tem que ter um quarto, hein? Quem tem que ter um quarto sou eu, Américo. Tô nesse sofá duro uma temporada inteira. Mexe até ficar bem molinho, bem homogêneo, vai. Cadê o tabuleiro, Américo? Cadê o tabuleiro? Tá aqui, tá aqui, ó. Tem que acender o fogão. Isso, vai com cheiro. Tá molinho, sentiu? Eu tô sentindo que tá... Derrama aqui, derrama. Derrama aqui logo, vai logo. Mas tá cheio de pedra, Américo. Então tem que assar pra dissolver. Vai pro forno? Vai lá, que é o spoiler aqui, vai. Tá. Isso, abre o forninho pra mim, vai. Vai logo, vai logo. O que é isso, rapaz? Foi teu cunhado, viu? Ai, tá quente demais, Américo. Vai. O que é isso? Eita! Ai! Agora, agora é fim. American cake decolando. Baixe aqui. Eu bato pra lá. Bato pra cá. Deve ser a encomenda da Lucy. Tio? Tio? O que é isso? O que houve, tio? Não deu pra alongar, tio. Pelo estado não era pelada, era suruba, né? Eu joguei a pelada das duas e meia. Tinha duas e quarenta. Você jogou dez minutos. Joguei cinco minutos. Os outros cinco eu levei pra chegar aqui. Ai, eu quero... Ai, meu Deus do céu. Eu quero essa casa toda arrumada, tá? Não quero ninguém aí deitado no sofá, que eu vou trazer o Ananias aqui pra dar o golpe. Quer dizer, pra fazer a venda. A venda do... Da pasta de chocolate belga caríssima. Ô, Diego. Tô indo. Você vai pra piscina? Aham. Você vai levar nenhuma boia? Ela não sabe nadar. Ela não precisa. Porque jiboia... Sabe também o que é que boia? Essa sua piada ruim. Porque merda não afunda. Eita. Foi melhor que a minha. Foi, foi. Tomou-lhe um radug. Jibo... Pelo lindo ovo. É o forno. Tá queimando. O forno. É o forno. De novo. De novo. A temporada queimou. Eita. Olha só. Mas será que... Ai, 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 ai. E agora? América, o que você vai fazer? Vou chorar. Oh, meu Deus. Oh, que isso? Que isso? Que isso? Oh, cadê o meu... Que isso? Que isso? Olha a campainha. Caramba. Eita. Agora deve ser a encomenda da Luciana. Oi, te ajudo. Oi. Oi, Jana. Oi, Jana. Obrigado, tá? Simpática, Janaína. Ela é, gente. Um sorriso bonito, né? Aqui. Prontinho. Deixa eu ver. Aê! Caramba! Olha, tive uma ideia. O que vocês acham de eu cortar esse bolo em pedaços e vender pra cliente em potes? Eu esperava de qualquer pessoa. Só não esperava de você, Américo. Você não vai fazer isso com a minha sobrinha Michelle. Porque eu sei o que é ficar sem um bolo. Não seja um mau caráter, Américo. Eu chorei durante uma semana quando não tive o meu bolo. Quando foi isso? Ano passado. Calma, Américo. Calma. Tudo passa. Menos o meu cartão. Morning, Américo. Como é que você tá, cara? Ai, tio. Que roupa ridícula é essa, tio? Going to the sea. Surf. Isso aqui? Isso aqui é a minha nova arma de sedução. Porque as gatinhas mais novas, elas são ligadas e adoram surfir. Vou tirar a onda. Quer dizer, vou pegar a onda. Nessa idade, a onda é que vai te pegar. Qual é, bro? Qual é? Todo mundo fala que eu tô pintando o set. Eu sou um talento de deslizando pelas águas. Tinho, o senhor tá aí deslizando lentamente pra debaixo da terra. Tem açaí, irmão? Açaí? Saiu. Ah, tá. Bom, eu só vim tomar um café pra acordar. Que, aliás, você devia tomar também, porque você não acordou ainda. É, eu não dormia a noite toda direito. Porque o Miguel fica com aquela cantoria lá no quarto dele. E por que você acordou cedo então, Mano? Porque eu não tenho dinheiro pra pagar a diarista, Mano. Ainda por cima tem que aguentar o senhor todo dia filando o meu café da manhã, Mano. Bom, acho que essa foi a minha deixa. Fui. Vai. Vou pegar um tubo. Tio, se o senhor continuar com essa palhaçada, o senhor vai pegar um tubo de oxigênio. Ah, qual é, velho? Qual é? Qual é? Não sabe nada, cara. Ai, meu Deus do céu. Oi, pai. Atrapalha agora, Américo? Agora não, sempre. Credo. Eu só te liguei pra dizer que vou participar de um concurso de xadrez da terceira idade. Você acha que eu tenho chance? Pai, o senhor não tem chance nem de chegar na quarta idade. Ah, Américo, não começa, tá? Ah, seu desalmado. Tchau. Aí, quanto tá 12? Como assim? 12 de quê? Você tá parecendo o carro do ovo. Não para de falar um segundo. Ah, Miguel. Você que parece que acordou de ovinho virado, né? Eu tava tentando meditar, mas com essa falação toda eu não consegui entrar em transe. Sabe por que eu espero que você transe realmente? Porque só assim você vai liberar esse estresse que tá todo preso dentro de você. Mas, por favor, capa no garoto, capa no periquito que eu não quero ser avô e não tenho dinheiro pra isso, tá bom? E além do mais, essa madrugada eu não consegui dormir por causa de vocês. Vocês quem? Tua voz e teu violão. Ai, Américo, posso dizer uma coisa? Eu adoro o violão do Miguel. Minha insônia também. Eu não vou me afetar. Prefiro ter meus chacras alinhados. Eu também queria ter uma chácara, só que meu dinheiro tá completamente desalinhado. Obrigado, tibetinho. Pelo menos alguém aqui é sensível. Até demais. Eu sou mesmo. Qual o problema, Américo? Eu adoro quando uma coisa me toca bem fundo. Betinho, Betinho, por favor, sem detalhes, tá? Olha só, por falar em tocar eu vou chamar a galera da yoga pra uma confraternização aqui em casa. Mas nem pensar, porque pra ajudar na obra você não chamou ninguém. Pô, pai, da última vez que você não deixou fazer um retiro aqui em casa, você prometeu que da próxima você ia liberar. Retiro o que eu disse. Quem libera aqui é o Betinho. Quem libera é banco, querido. Eu sou de fazer como gato. Que vibração pesada, hein, senhor Américo? Você não precisa de uma limpeza, precisa de uma faxina espiritual. Quem é? O que será? Não sei, não chamei ninguém. Convidou alguém pra tomar café, Américo? Ô, Duralice, tu perdeu a noção, tu jogou a calcinha no fio. Perdi a noção e a chave de casa na pista. Américo, preciso que você faça urgentemente uma cópia pra mim, porque eu já tô saindo, tá? Ih, você acabou de chegar. Imagina essa disposição na Night, hein? Se quiser parar de imaginar e fazer um presencial ao vivo e a cores, pode ser lá na minha suíte, quer dizer, na minha ex-suíte, o seu atual par. Não, querida, muito obrigado. Eu estou preferindo algo mais consistente, se é que você me entende. Ai, linda! Bom dia, filha! Família linda, não esqueça que nessa família tem o Américo. Não, não esquece que você tem educação física hoje. Você pegou seu short, filha? Tô com vontade de ir, mãe, não gosto de esporte. Meu amor, você tem que pensar no futuro. Michelle, você tá muito sedentária, hein? E eu sedentária? Não. Eu bebo água toda hora. Esse é o futuro que me preocupa, viu? Teu futuro te preocupa e teu passado te condena. Tá, e o Miguel já acordou? Já. Mas ele tinha que acordar mesmo era pra vida, porque ele só quer saber de ficar tocando violão, fazendo uma meditação, arrumar um emprego pra ganhar o dinheiro mesmo que é bom, nada. Meu pai, mas você também faz um monte de coisa e não ganha nada. Muito obrigado, filha. E ainda dizem que eu não faço nada nessa casa. É, claro que faz. Nada que preste. Ô filhão, olha só. Vai no quarto pegar a bolsa da mamãe? Deixei lá. Por favor. Vocês acham que eu nasci ontem, né? Os adultos sempre me tiram da sala só pra falar bacharia. E ainda dizem que são adultos. Olha onde isso vai chegar, hein? Osadinha e verme, todo mundo tem. Biloco, hoje depois do expediente eu vou sair com o pessoal do trabalho que a gente vai cantar parabéns pra um colega, tá? Desde que esse colega não te cante. Americô, fala menos e faz mais. Eu quero meu ovo com a gema de mole pra dura agora, por favor. Ô Betinho, desde que você se separou, você não quer mais saber de moleza, né? Claro, querido, eu tô apreciando a densidade. Pra quem não sabe, densidade é massa sobre volume. Quanto mais volume, mais massa você acha. Com certeza. Bora, Betinho. Quer dizer então que se a gente se pegar não vai ter moleza? Isso? Pra te pegar é muita dureza. Ai, gente, vamos para essa bacharia logo de manhã. Ô Betinho, aqui é baixo. Ei, agora é pra você. Vamos parar. Vamos parar. Baixo não, querido. 1,78m de massa muito bem distribuídos, tá? E o volume? Tem quanto? Ô tia, pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Ô gente, eu só tô aqui na curiosidade. Tu tá é na seca, tu tá roendo beira de pinico. Que seca? Que beira de pinico? Você não tá sabendo de nada, tá, Américo? Você é o governo? Eu hoje tô indo pra conhecer esse negócio de pirâmide. Ih, vai pro Egito, é? Claro que vai. Já tá até mumificada. Eu tô indo pra Piracicaba, tá? Pra um congresso dos produtos que eu vendo. Eles vão premiar as pessoas que mais se destacaram nas vendas, tá? E eu vou passar o fim de semana fora. Graças a Deus, uma boa notícia nessa casa, né? Você foi premiada, né, Doralícia? Fui, mas o meu grande prêmio vai ser mais tarde, depois do evento. Essa noite, meu chefe, não me escapa. Tá de chefe novo? Não, é velho mesmo. É. Doralícia agora vai ser chamada de Dorazilo. Só tá pegando acima de 70. É velho, mas é rico, tá? E eu tô caidinha no pix dele. Ih, com a idade que ele tem, o pix dele é que deve tá bem caidinho. Olha, eu nem sou religioso, mas meu santo já bateu com o do seu chefe, tá? Já quer abrir o cofrinho, né? Eu tô fazendo de todas as aplicações, querido. Bom, gente, eu vou ter que ir embora que eu tenho que achar minha mala que não sei nem onde eu larguei. Uma mala procurando outra mala. Ai, coitadinha da Luciana. Luciana, minha querida, eu tenho uma pena de você. Casou com um cara sem grana e sem graça. Deixa eu te falar, viu? Américo, não esquece de fazer a minha chave, tá? Ah, filha, vamos pra luta. Ai, mãe, eu já disse que eu não gosto de esporte. Pelo amor de Deus, Michelle, eu tô falando da luta de sobrevivência diária do ser humano, menina. Vambora, que que é isso? Já tô atrasada. Desespero? Que desespero é esse? Beijo. Não vai mais se repetir. E eu volto. Tamo junto. Américo, muito obrigado por trazer minha carteira, meu irmão. Caramba, será que o Miguel vai querer falar comigo, cara? Até que ele toca bem, né? Tô, ele tem um Dó, um Ré, talvez um Mi. É engraçado que eu já vi hippie tocando Jimmy Cliff, um Bob Marley. Agora tocando Zezé de Camargo, Luciana... É... Entende, safado? Caramba, tá maluco aqui. Depois tu faz um sustenido. É? Uma dedilhadazinha? Ih, que foco. Tô ligado. É um Mi em cima de si, sem dó no sofá. O perigo é se relar. Desde quando tu entende violão? Desde que eu comecei a namorar um, né? Ela vai falar o quê? A minha sussona é um violão. Ela tá mais pra Siri. Siri? Gai. Ah, dá um tempo. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Isso é recado. Vai voltar a morar com a mãe. Eu vou lá falar. Calma, rapaz. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. Te chamou de destino. Vai te jogar contra a parede. Rapaz. Eu vou lá falar com ele. Ô, 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 Miguel. Olha só, eu mudei de ideia, Miguel. Você pode levar seus amigos lá pra casa, né? Pra poder fazer a ioga. Inclusive, a energia ruim não vai estar lá. Ah, o senhor vai viajar? Não esculhamba, né, Miguel? Eu, hein? Quem vai viajar é Doralice, né? Gratiluz, gratiluz, ó. Eu vou levar a galera. O senhor não vai se arrepender. Quem são? Quem são? Apresenta pra... Esse aqui é o Bunda Seca, Sete Ervas e o Laricão. Ih, olha aí. Esse é o Bunda Seca? É o Bunda Seca. Bunda Seca tinha que ser aquele. Esse aqui é o Sete Ervas. Esse aqui é o seu Rodolfo. Ele parece o seu Rodolfo. Olha o Laricão te olhando. Não, brincadeira. Vamos meditar, gente. Vamos meditar. Ô Miguel, ensina a meditar com a tua galera aí, que eu quero, pô, ter essa energia, não é não, minha galera? Vamos começar pelo relaxamento. Isso, vamos soltar isso. Eu quero ficar com a alma lente. Isso. Só se for a alma mesmo, porque o corpo é difícil, né? Pelo amor de Deus, Américo. Aqui é amor, ó. Amor. Amor, amor. Obrigado, universo. Obrigado, gratidão, universo. Obrigado, universo. Só tem um maluco aqui. Obrigado, universo. Certo. Ah, o que tem aí? Eu não acho que eu não conheço. Dora Alice! Onde? O que é isso? Você tá mexendo nas minhas coisas. Bem que eu queria, mas você não autoriza ou não colabora? Ah, deixa de palhaçada. Você é maluca, é? O que é que você quer? Eu quero sair de casa. Eu tava procurando a minha chave reserva que eu guardava aqui nesse quarto na época que esse quarto era meu. Mas agora que você chegou, eu posso sair. É, tá bom. Você ficou presa, né? Eu vou abrir pra você. Ah, vai abrir pra mim? Ah, então eu também vou abrir pra você, mas tem que ser uma rapidinha. Você é meio desorientada, né? Você precisa tomar um chá de bússola, sabia, Dora Alice? Ah, é? Pois você não sabe o que você tá perdendo. Para com isso, que pra certas coisas eu tenho o meu corpo fechado. Para de papo, tá? Que eu tenho mais o que fazer, tô com atrasada, tá? Vai lá abrir a porta pra mim. Ai, meu Deus. Eu vou, mas mantenha a distância, tá, meu amor? Pau das ervas da Amazônia, da feira e do sacolão. Essa limpeza espiritual vai ser top. Ih, eu esqueci o incenso. Eu vou lá pegar, cara. Esqueci o incenso. Ué? Ô, tio, cadê a prancha? Foi arrastada. Ah, pelo mar? Ah, pelos pivetes do metrô. Teve arrastão. Ah, menina, essa onda de arrastão tá demais mesmo. Vamos, ajusto hoje. Vai dar maior aéreo na arrebentação. Ainda bem que não teve, senão o senhor ia se arrebentar. O que é isso? Qual é? Pô, eu sou sinistro na batida, bro. Ô, Américo. Tio, o senhor sempre foi sinistro e sempre foi abatido. Deve ser fome. Qual é o rango hoje? Bom, é... Bacon de entrada e, pra encher o bucho, lasanha bolognese. Lasanha com carne moída? Eu só vou deixar porque o senhor tem lugar de fala e a carne do senhor já tá bem moída. Ah, qual é? Qual é, bro? Olha que eu tô pegando muita massa aqui na academia. Ih, tá na academia? Tá aguentando quanto na rosca, seu lindo ovo? Olha, porque eu também tô com um personal aí, sabe? Ele tá... Pura massa muscular. Ah, é? Tá aguentando também? Eu tô aí, ah, se aguentar. Chega todo mundo com elasticidade, que pá! Beleza. Eu tô com um personal que é pura massa muscular. Eu dei a deixa duas vezes e ninguém entrou. E ninguém entrou. Pura massa muscular. Pô, logo avisando pra vocês dois, ficar com esse frufru de vocês dois aí, ó, que esse jantar é pra turma da ioga do Miguel, hein? Me bota nessa fita! Ô, cara, eu sou amarrado nessa vibe Woodstock, todo mundo peladão, maior viagem, cara! Tinho, o senhor já tá na maior viagem, já faz muito tempo, não vai ter ninguém da sua idade, que eu, hein? Puts, meu... Ah, o que foi agora, Mérico? Esqueci o tempero da carne. Ah, é novidade. Ué, e esse mato aqui? O quê? Que maravilha, vou usar pra fazer o molho. É, bolonhesa de carne moída, lasanha de carne moída com molho de ervas. Vou conquistar a galera do Miguel pelo estômago, Tinho. Ai, 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 ai. Minha esponja energética está absorvendo tudo. Tudo, tá absorvendo tudo, absorvendo tudo. Olha, ele tá fazendo uma limpeza do ambiente, viu, gente? Pra quê? Eu já fiz faxina ontem. Vai, limpeza espiritual, Mérico. Que tudo que atrapalha e atravante vai embora dessa casa. Tá pedindo pra vocês dois saírem. Pai, pai, não fala assim, senão você quebra o fluxo e a energia vai lá pra baixo. Tomara que vá mesmo, Miguel. Tu já viu o preço da conta de luz? Uh! Já tô sentindo aquele flow vibrando dentro de mim. Isso daí deve ser gás, Tinho. Eu tô curtindo, eu tô curtindo. Ai, Tinho, arrepia aí. Ih, é porque teu canal tá abertinho. Ah, e tua mente tá fechada. Vou mandar comprar umas folhas em Javaquara pra ver se abre o seu canal. Eita, aproveitando que eu tô vibrando na energia da paz, me faça um favor. Calem a boca, inferno! Ih, tchau, 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 tchau. Gostei, tchau, 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 tchau. Gostei. Não, não, não. Não, Michele, não, não. Michele, 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 vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá que depois eu te explico. Cadê minhas ervas sagradas que estavam aqui? Aqueles matos? Ué, eu coloquei dentro da panela pra poder fazer o tempero da carne. Não, pai, a gente ia usar, a galera é vegana. Perdoa, universo. Ele disse que ia usar as ervas? Ah, meu filho, mas... Eu acho que já tá usando há muito tempo. O velho Lindofo também deve estar usando essas ervas aí. Com toda certeza. Agora sim, essa vibe dele, essa vibe do Miguel meio maluco beleza, eu até que gosto, sabia? Ah, maluco meu irmão até tá. Agora beleza tá... Gente, olha só. Eu preciso agradar o Miguel, por favor. Eu preciso fazer minha lasanha. Dá pra sair daqui os dois? Ai! Bota a música aí que eu quero ouvir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Paga? Paga. Maravilha. E deve ser... Ou meu pai ou cobrança ou telemarketing. É cobrança. Se dinheiro fosse desodorante, eu tinha nascido sem sovaco. Meu Deus do céu. Good morning, I'm Eric. How are you, bro? Olha que... Ô, o café não tá pronto ainda, cara? Pô, eu tô atrasado pra minha corrida. Dá pra tomar o café agora? Agora? A padaria abre seis horas. Vai lá. Mas qual é, meu? Sai dessa bad vibe. Oh, brother. Vamos pra... Vamos pra maratona hoje, correr atrás do prejuízo, man. Eu não preciso, não preciso. O prejuízo já me alcançou faz tempo. Peraí, peraí. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? É problema de dinheiro? É. Dinheiro pouco. Eu tenho muito. Então tá resolvido, man. Se você tá com problema de dinheiro e não tem dinheiro, então só não tem problema. Ô, brother. Por falar em dinheiro, Américo, você pagou as contas que estavam atrasadas? Paguei, toma. Deixa eu ver isso aqui. Cadê o comprovante da internet? Essa eu não consegui pagar, não. Como assim, Américo, você não conseguiu pagar? Você tá de palhaçada comigo? Não tô de palhaça. Quem tá de palhaçada deve ser a companhia elétrica que tá cobrando até as luzes que você tem feito no cabelo. E daí, Américo? E daí que não sobrou dinheiro pra pagar a conta da internet. That's true, hein? That's true. É verdade. É verdade. Quando eu era criança eu tinha medo do escuro. Agora eu tenho medo da luz por causa do valor das contas. Américo, você tem noção de que eu trabalho com a internet? Trabalho é o quê, Dorali? Você passa o dia inteiro com o dedinho no aplicativo de pegação que o Cristi indicou. Então, você acha que é fácil dar match, marcar date, mandar nude? Hein? É... Isso é trabalho, ó. Dorinha, my love, Dorinha, se você quiser eu dou um match offline. E eu... E, ó, não vou dar trabalho nenhum porque comigo é molezinha. Sei que é molezinha na sua idade. Quer mole, fica duro. Quer duro, fica mole. É um inferno. Um desastre. Olha aqui, Américo, se você não pagar essa conta da internet hoje eu vou acabar com esse teu programa aqui. Eu não tenho como arrumar mais dinheiro. Se vira, Américo, larga a mão de ser desocupado, inútil, encostado e arruma um trabalho. Muito bom ser elogiado assim logo de manhã. É motivador. Gente, o que tem de errado com a minha tia? Saiu com o cara tão feia. Então tá normal, né? Vem cá, e essas contas que eu tava falando? Américo, tu pagou todas as contas da casa, né? Ah, então... Dá licença, mas como isso não é da minha conta, eu vou pra minha corrida porque eu quero correr de treta. Bye bye, Américo. Cheio de lordose. Meu amor de Deus. Ô, Biloc, eu não paguei a conta da internet. Você sabe que as crianças precisam da internet pra estudar. Ai, não por isso. Eu consigo ficar sem estudar de boa. Eu não faço questão nenhuma. Nem aqui, nem na prova, né? Pagar a internet pra você estudar é dinheiro jogado fora. Cara, eu sou um digital influencer. Eu preciso de internet, cara. Verdade. Eu preciso, eu preciso vender minha imagem. Uma imagem desse tamanho tem que vender no atacado. Nossa. Tu tá com inveja porque essa imagem aqui já veio em alta resolução. Ai, pessoal, a gente bem que podia vender alguma coisa de valor pra ganhar o dinheiro, né? Geronimo! Então eu vou vender a conta de luz, que é a coisa mais cara que tem nessa casa. Eu entendi. Muito boa essa. Eu até tive um ataque de riso. Eu quase tive um ataque de pânico, né? A gente podia trabalhar o desapego e o consumo consciente e fazer um bazar pra vender nossas roupas usadas. Ai, Miguel, mas quem vai querer comprar nossas roupas se não tem nenhuma de marca? Como que não tem de marca? O que mais tem é a marca de terra que teu pai faz na roupa. Eu sei deixar a marca na pele também. Gente, eu gostei dessa ideia. Embazar online vai ser maravilhoso. E daqui a pouco também esse aqui, ó, meu ponhonhoco, vai estar muito famoso e, ó, cheio da grana. Cheio ele já tá. Só falta a grana. Crianças, olha só. Vamos separar umas coisas que vocês não usam mais, vou separar também pra gente tentar vender na internet, né? Vamos lá. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus. Eu não gosto. Eu não gosto de comprar nada na internet, sabe? Porque eu acho que a gente tem que experimentar pra escolher bem. Nem sempre. Você experimentou o Cris e ainda escolheu ele. Américo, querido, eu mexo com a cabeça das mulheres, bro. É verdade. Agora é sério mesmo. Sério mesmo. Quantos dias você tem pra pagar essa conta antes de cortar a internet? Quatro. Três. Vai dois aí dentro, depois volta a hora que eu quiser voltar. Pera aí. Hoje. Um dia. Américo, pelo amor de Deus, Américo. Hoje eu tenho uma live de dança valendo grana e eu preciso dessa internet? Então me ajuda a arrumar dinheiro. O que você tem que você pode doar aí pra gente vender no bazar? Acho que eu posso vender aqui, ó, meu tênis. Não, não, não. Não, é sério. Não, é sério. Não, eu já queria doar ele, então eu posso. Olha aqui, eu vou até tirar pra vocês verem melhor, ó. O que foi, gente? Qual é o problema, Américo? Olha bem pra mim. Chega aqui pertinho. Não chega, rapaz. O problema é a cor forte de fora? Não, é o cheiro forte de dentro. Tá querendo dizer o quê, Américo? É, o que você quer dizer? Que eu tenho chulé? Ele tá querendo dizer pra mim? Na minha cara? Quem tá dizendo isso é o meu nariz. Ah. Meu amor, você tem duas coxinhas com requeijão em cada pele, meu amor? Um gorgonzola. Um gorgonzola. 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 Você é a melhor namorada que eu já tive. Foi a única. Amor, tem que fazer uma lista dessas roupas pra não dar confusão, hein? Relaxa, Luciana, que quem lava essas roupas sou eu. E tu sabe que eu tenho memória fotográfica, né? Mas o ratocínio é em câmera lenta. Vai fazer uma lista? Ah, deixa eu ir que eu tô atrasada. Vem, amor, me traz na porta. Organiza tudo, tá? Tá bom. Beijo, biloquinha. Espera! Oh, meu Deus do céu. Vem, põe anhoca. Vamos... Vamos separar alguma coisa pra ir, Fih. Inexequível. Gostou? Gostei dessa palavrinha, minha bailarina. Roda, bailarina. Que roupas são essas? Quem que vai comprar essas roupas esquisitas, Miguel? Quem foi o sem noção que deu essas roupas pra vocês? Você. Olha só, pai. Eu já criei a página do Bazar nas redes. Agora é só fotografar as roupas e postar com os pretos. Só fotografar? Só isso. Ah, então tá bom. Deixa eu ver. Não tem nenhum. O que houve, tio? Perdi. A corrida? Não, fôlego. Foi o sol. Eu tenho problema de superaquecimento. Tio, o senhor... Mas com o motor rateando já faz tempo. O que é isso aqui? Ué? A minha casa virou o quê? Uma filial da 25 de março, é isso? Não mandou eu me virar? Então, eu tô arrecadando dinheiro pra poder pagar a internet. Resolvi fazer um bazar. Bazar o seu. Você vai pegar toda essa tralha e esse corpo aqui também e jogar tudo ali na área de serviço, tá? Esse negócio, esses trapos assim, traz uma coisa... Uma coisa ruim pra casa. É verdade. Tanto é que você acabou de chegar, né? Ô, Duralice. Você não tem umas roupas pra contribuir pro bazar, não? Eu tenho cara de quem tem roupa velha? Roupa eu não sei, cara. Tu já tem. Tchau. Obrigado. Amém. Todos nós. Tchau, tchau. Quer chegar a tela? É pra mim, é pra mim. Deve ser o meu vestido balonê. Tomara que caia tamanho PPP. No teu caso, é tomara que caiba, né? Tio, tio. Eu vou limitar uma nota fiscal que eu fiz minha primeira venda. Ok, bro. Ok. Ai, ai, meu Deus, meu vestido chegou. Tô louca pra mim, tá? Obrigada. Ai, ai. Tô louca pra mim, meu vestido balonê. Meu Deus do céu, que delícia. Tá mais pra balonês, né? Que cheiro de balão. Gente, como é que eu vou no meu casamento chique? Ai, eu vou com essa roupa fedida. Se eu não queria atrair homem rico, então vai conseguir. Como? Por quê? Eles não se amarram naqueles queijos fedorentes que costumam a nota? Então? O cheiro tá igual. Ai, eu queria... Eu queria bafar nessa festa. Eu queria... Eu queria... Eu queria ser o centro das atenções. Eu queria aparecer em todas as redes sociais no dia seguinte, dizendo dar a licença, acabando na pista. Eu queria fazer sucesso. Então vai sem vestido, que pra mim é um sucesso. O pior é que não dá tempo de lavar. Então... Eu já sei. Eu vou botar o vestido lá na área, pegando um sol pra ver se essa nhaca sai. Vai. 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 Volta logo. Oi, Biloca. Oi, amor. Cadê a Michele? A Michele? Acabou de chegar, Biloca. Ai, como é que tá indo o bazar? Ô, Luciana, olha só. Sucesso. S-U-C, cedilha-S, cedilha-O. Luciana, já vendi quase tudo. Nossa, que orgulho, Biloquinho. Mas vem cá, você fez o checklist como eu pedi, né? Luciana, não me fala em cheque não, que me lembra logo cheque especial. Mas relaxa e confia em mim. Nossa, a última vez que você falou isso eu engravidei da Michele, né? Luciana, até parece que você não me conhece. Mãe, por isso mesmo. Se eu não conhecesse, talvez confiasse mais, né, Biloquinho? Fica tranquila, Luciana, que eu vou pagar a internet e mais tarde, quando você chegar, que a gente estiver lá no quarto, a gente vai fazer a conexão. Que delícia, Biloquinho. Então tá, até mais tarde, amor. Tá bom, beijo, Biloca. Tchau. Papai, adivinha quem que ganhou as Olimpíadas de Matemática? O quê? Não vai dizer que foi você, filho? Não, foi a Luísa da minha sala, mas eu fiquei em quinto lugar. É, quinto lugar já tá bom, né? Filho, então me ajuda a fazer umas continhas? Peraí, vem. Quantos participaram? Cinco. Cinco? Cinco. Vai tirar o uniforme, vai, vai, vai. Tá bom. Obrigada, Bilquinho, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Me ajuda a fazer aquilo. Tá dando tudo certo. Se você me ajuda a fazer umas contas, tá dando certo, mas por enquanto vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Então vai lá para a calculadora, eu vou ver se tá tudo ok aqui na varanda. E aí vai por nada não. Eu sou muito sexy dançando, hein? Sexy, muito sexy. Eu nessa pista eu ia até de manhãzinha. Ô, Tossô, tá falando de mim, né? Não tira os olhos do celular, meu amor. Claro, mas é claro que eu tô falando de você, meu cunhinho. Meu cunhinho, coisinho. Por que eu tenho olhos? Só pra mim, só pra mim. Só se for os olhos mesmo, porque o corpo, ela tá compartilhando geral. Ô, Américo, respeita a minha Sossô, não seja esse cara. Eu quero saber quando é que tu vai resolver o negócio aí da internet, pagar a conta? Porque hoje eu tenho uma live muito importante. Olha só, eu já vendi quase tudo, entendeu? É só entregar pra receber agora, que tá tudo no esquema. Ih, rapaz. Eu acho que esse... Eita, nossa, que vestido. Esse vestido aqui eu acho que eu esqueci de anunciar. Gente, muito feio. Horroroso. Combina nada comigo, né? Nada, nada. O cheiro combina da canela pra baixo. Ô, pai, eu trouxe a calculadora. Ah, tá. Filho, faz o seguinte. Tira uma foto desse vestido da Luciana e anuncia. Bota a qualquer preço mesmo, tá bom? Tenho certeza? Você não pagou caro. Filho, ela não pagou pra usar isso não. Ela recebeu. Não tá, né? Sei que manda. Bora, coiânho! A live vai começar. Vente o gás, seu Lindolfo. Ui, não era esse. Não era eu. Esse bujão aí tá com a válvula frouxa. Isso é normal. É, eu queria também ser uma celebridade da internet. Meu Deus. Celebrity é o seguinte, né? Eita! Travou na pose. Ô, chamados vão dar um close. Trava na pose. Chamados vão dar um close. Problema, tio. Quando o senhor trava na pose, o senhor não destrava mais. Bom nome de família. Bom nome de boa. E aí? Na internet, amor. Ah, tá rápida. Igual as camisas do Cris. 5G. E aí? Essa gosteira. Ih, então você já pagou, amor. Que bom. Não, não paguei ainda, não. Inclusive, tô esperando cair o último pagamento do bazar. Nossa! Ó, caiu agora. Cadê as caixas? Então corre lá, moleque. Paga logo essa conta aí da internet, porque a gente vai começar a live já já. Américo! Américo! Aonde que está o vestido que eu vou no casamento que eu deixei pendurado no faral? É um horroroso vinho e fedido? É! Não vi, não. Américo, vou te falar uma coisa. Se nas próximas duas horas esse vestido não aparecer, você vai passar o próximo Natal com aniversariante. Fui clara? Américo. Oi. Vem aqui um minutinho. Olha aqui o negócio aqui. Olá, eu sou do Cris. Eu? É, você rapidinho aqui, só pra dar uma opinião aqui. O quê? Américo, esse vestido não é aquele que tu vendeu. Vendeu? Como assim, Américo? É... É... Eu posso explicar. Que decepção, Américo. Meu Deus do céu. Nunca esperaria isso de você. Um vestido tão lindo, tão maravilhoso da minha dinda. Grispe? Grispe. Olha só, antes de eu explicar, eu preciso descobrir pra onde eu mandei o vestido, o endereço. Esse vestido foi entregue na moto. Então tu corre logo atrás do vestido da minha tia, senão eu vou te dar uma boa. Pera aí no cena. Caramba! Pessoal, eu descobri o endereço da cliente, só que ela não tava em casa. Só amanhã. Américo, olha aqui. Eu não te expulso dessa casa, senão eu vou perder a única pessoa que eu posso explorar. Maltratada! Zaná! Gente, pensa pelo lado bom. Pelo menos a gente vai pagar a conta da internet. Ia, porque eu vou ter que devolver a grana do vestido e vai faltar dinheiro pra pagar a conta da internet. Falando nisso, a internet caiu. Caiu mesmo. Por quê? Ai, não tô conseguindo mais entrar no meu aplicativo de pegação. Oi? Malhação. Malhação. É o aplicativo que eu faço agachamento aqui, que eu aprendi muito agachamento. É, mas é que a malhação e pegação tem uma hora que fica tudo igual, né? Vamos parar? Vamos parar? Não, 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 não. Não, 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 não. Mil vezes, irmão. Vocês não entendem? Essa live ia mudar a história da minha vida. Você, você e o... Saibam que vocês apagaram o brilho de um beijão. Ai? Não. Você. Calma, meu amor, calma. Calma, põe o óculos. Isso. Respira. Respira. É. Agora fica feliz. Ai, que sorriso mais lindo. Acho que eu tô na crise dos 30. São 30 dias durante o mês sem nenhum tostão no bolso. Conta, conta, conta e mais conta. Só falta isso. Fala, pai. Tá me ligando logo cedo hoje? Que que foi? Qual é? Qual é o toque da vez pro senhor não sair de casa? Eu não quero contrair germes. Você sabia que uma nota de 100 contém milhares de micróbios? Quanto a isso, eu não fico preocupado. Porque faz mais de dois anos que eu não vejo uma nota de 100. Ih, a chamada travou. É, não. Foi o Cris me pedindo um toque. Ó, eu vou desligar. Tchau. Bom dia, Viloquinho. Bom dia, Viloquinho. Nossa, mas que bagunça é essa? Tudo jogado na dispensa, Américo? Ah, Luciano, olha só. Deixa eu aproveitar e falar contigo. Eu fico muito triste quando você me dispensa, tá? Tu sabe muito bem que eu adoro uma baguncinha, principalmente no nosso quarto. Só se for pra bagunçar o meu sono, né, Américo? Tu roncou tanto essa noite que parecia que eu tava tendo um sonho de obra. Minha britadeira tava sem energia. Já ouvi essa desculpa tantas vezes. Vai se acostumando, hein, Luciano? Porque na idade dele é daí pra cima. Ou melhor, pra baixo. Ô, Doralice, não tem problema se você não gosta de mim. Porque nem todo mundo tem bom gosto, tá? Idêntico ao pai, né? Tadinho. Graças a Deus, seu pai não pode mais sair de casa por causa do toque. A família agradece em nome de Doralice. Não precisa gorar, né, tia? Opa! Deu match. Um gato vintage. Disse que quer explorar meu corpo todinho. Eu vou deixar. Ele é arqueólogo, hein? Bom dia, gente. Olha só, eu tenho que me adiantar porque eu tenho ensaio e tenho que comprar uma parada pro Tunico. Quem é Tunico? Ah, é o meu... Ahn? É o meu... Ahn? É o teu, teu, teu o quê? Ah, vocês vão conhecer ele daqui a pouco. Que foi, Américo? O que era essa? Às vezes o menino tá se descobrindo, gente. Eu também tô me descobrindo. Olha, que história é essa, Michelle? Me explica isso direito. É porque com essa obra, o quarto que era do tio Chris ficou muito quente. Eu não consigo mais dormir coberta. Ei, rapaz. Chegou o Daniel, Sam. Chegou o Daniel sem. Sem noção do ridículo. Eu, hein? Cada uma que me aparece. Eu vinha tomar um café reforçado porque hoje eu vou me acabar na luta. A luta vai ser o senhor levantar do tatame, né? Do jeito que o senhor tá nocauteado. Doralice, hoje eu estou muito mais flexível. Porque eu estou fazendo taekwondo! Ô, tio, o senhor tá com dor. Ai, para, Américo. Tu tá com inveja do teu tio porque tu nunca foi bom em esporte de luta. Fala aí. Luciana, não leva mal não, mas nessa casa todo dia eu luto é capoeira. Vai lá, Miloquinho. Mas sabe o seu... 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 Não, seu Rodolfo. Não, não. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Lindolfo. Eu acho bom mesmo o senhor fazer assim, luta. Pelo menos o senhor não fica na seca, né? Tem a lona para beijar. Eric! Essa maçã tá mordida. Tá ruída. Ai, meu Deus. Isso daí é cocô de rato. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, eu posso ter algum rato novo, gente. Bom dia, família linda. Bom dia pra vocês dois também. Pessoal, alguém aí viu a minha ponhoquinha tosso? Vê a gente não viu, não. Mas já tá dando pra sentir o aroma dela. Tá uma hora também que tá dando banheiro, né? Que que é isso? Ô, Luciana, a gente tem intestino preguiçoso, pô. Fica na moral. O que a gente tem pro café hoje, hein, Mary? Hoje tem uva passa pra acabar com a preguiça desse intestino. E uva passa, eu passo. Tô de dieta. Que dieta o quê? Que dieta? Tu matou três hambúrgueres, hein, ontem? É, mas queria ter matado seis. Tira essa mão daí, Dundu. Que isso, Dundu? Tá cheio de cocô de ratazana. Tem uma ratazana nessa casa? E ninguém me fala nada? Pelo amor de Deus, eu não consigo gravar os meus vídeos no mesmo ambiente que uma ratazana. Ah, vai soltar espaço pra ratazana. Mas se meu pai não tivesse tirado o gato da luz, ele podia pegar essa ratazana que tá circulando pela casa, né? Já sei, gente. Eu vou chamar um dedetizador. É isso que eu vou fazer. Ô, Luciana, olha só. É... A nossa grana tá mais curta que coice de porco. Deixa que esse negócio do rato, eu resolvo. É um absurdo, né? Ele entra na nossa casa, perturba a nossa vida, ainda come a nossa comida. Agora eu fiquei confusa. Você tá falando do rato, do Américo ou do seu lindô? Ô, Américo, olha aqui. Você tem que acabar com esse rato hoje, hein? Porque eu não vou aguentar ficar dentro de casa com uma praga. A tua tia Doralice não tem pra onde ir. Tu gosta, né, Américo? Mano, Américo? Oi, tio. Com certeza esse negócio de rato é no encanamento. É, e tem razão. Isso aí é problema de obra mal feita do antigo pedreiro Reginaldi. É, porque o Reginaldi só trabalhava direitinho no quarto da Doralice, né? Ai, que saudades que eu tenho do Regis. Era sexo, obras e rock and roll. Eu nem me incomodava em ficar encanada. Ai, eu vou lá pro meu quarto, aquele cubículo, esperar vocês matarem esse Tiranossauro Rex. Dorinha, Dorinha, bora chipar nós dois, hein? Eu não sou que nem os meus irmãos, não. Eu sou um cara muito ligado, tá ligado? Nietzsche, então o senhor tá com mal contato. Então é a dupla caripira perfeita, né? Mal contato com mal contrato. Sim, porque o contrato de colocação que você fez da minha suíte com o Betinho simplesmente arruinou a minha vida. Eu vou lá pro meu cubículo chorar. Michelle, vambora, filha. Ô, Américo, olha aqui. O Betinho reclamou da limpeza, hein? Então você esfrega bem aquela varanda, tira o pó da sala e separa o cafezinho dele. Eu tenho vontade de esfregar a cara dele nos móveis, tirar o pó e jogar no café. Ai, amor, tem certeza que não precisa chamar o dedetizador? Eu posso pagar com hora extra. Xiana, deixa que eu dou um jeito no rato ou eu não me chamo o Américo. Tchau, filho. Tchau, Renato. Ó, amor, eu tô indo, tá? Se o Miguel trouxer o tunico aqui, você, por favor, trata ele direito, Américo. Olha, se controla. Tá. Acalma, meu amor. É uma benção. Olha, Michelle atravessou. Michelle! Espera, garota! Meu Deus. Um beijo, Blanquinha. Eu tenho controle, mas tá sem pilha e descontrolado. O rato, logo hoje, logo hoje que eu ia dormir de coxinha com a sussua. Que coxinha, cara? Só pensa em comida. Vem cá, por que que tu não experimenta dormir de coxinha? É coxinha mesmo, porque o sofá é tão pequeno de dormir que só dá pra botar coxinha em cima. Américo, esse rato tá comendo melhor que a gente. É uma bitela de mussarela. Tem necessidade disso? Tchau, o quê? Fala lá embaixo. O rato pode escutar e ele não pode saber que a gente tá colocando as ratoeiras. É esse o plano, Cris. Se o rato ficar mais pesado com tanto queijo, fica mais fácil pegar ele. Não, eu não tô acreditando. Vocês acham mesmo que engordando o rato ele vai ficar mais idiota? Ué, eu tenho uma prova viva aqui em casa. É, pra que isso? Pra quê? Pra que essa ignorância toda? Hã? É um pouquinho fraco de aparência? É, mas é o meu, Cris. Então você não fala assim dele não, tá, Américo? Você não fala não porque ele tem o QI enorme. QI, quantidade de ignorância. Tio, me dá as outras ratoeiras, rápido. Me dá aí, me dá aí. Devagar pra poder não disparar. Nossa, eu detesto o bicho peludo. E tu tá com o Cris por quê? Ô, minha poinhonhoca, não liga porque o Américo tá falando que isso é neurose dele, tá? Isso aí é medinho dele. Nessa hora o rato deve estar longe, né, o medrozinho? Ah! O rato! Sai, sai, Soraya! Sai, Soraya! Ah, eu não posso olhar, eu não posso olhar! Ih! O quê? O rato escapou. Foi ligeirinho, hein? Epa, epa, epa! Vera Verão. É espiritual. Me diga aí que gritaria é essa. É... É que o meu tio ganhou um sorteio da farmácia, não foi, tio? Da farmácia! Ganhou o sorteio da farmácia! Vai passar o ano no azul! Nossa, que bom! É um ano de crédito lá? Não, na verdade, é um ano de azulzinho grátis. Olha isso, desça daí, vai. É melhor descer? Desça daí! Tá bom! Oh, parabéns, viu, Lindolfo? Parabéns. Eu tô saindo pra resolver uma questão e volto já, tá? Quanto cliente, hein? Olha só, quanto mais clientes eu tenho, mais comissão eu levo. Outra coisa, eles adoram minha oratória, o meu tato. Gabo de Mendes? Tá trabalhando com a gente aqui agora. Fazendo o Tio Lindolfo. Aliás, feiolfo. Que isso? Qual é? Passagem da novela da Sandy pra receber. Ô, America! É, sim. Pô, tem que ser aqui, pô. Tem que dar voz de novo. E não fale comigo! Que isso? Não, muito obrigada, viu, Cris? Muito obrigada pela proteção. Meu Deus do céu. Minha vida, minha poinhonhoquita. Não. Eu fiz tudo isso pra te proteger. Tu não reparou, minha filha? Quando eu gritei com o rato, ele falou, Caramba! Olha aquele homem gigante ali em cima de mim. Vou fugir, pô. Foi tudo ceno na minha vida. Ele distraiu o rato. O rato achou que era uma capivara. É. É. De novo isso. Eu não tô gostando dessa gordofobinha. Fobinha? Eu creio que... Isso me quebra. Isso aqui me quebra. Eu sou muito tosse. Tosca é a tua risada, tá? O Americô, tá maluco mexendo com a mulher do todo, pô? Gostou? Também te defendo, boba. Não perturba, Cris. O que é isso? E aí? Mataram a peste bubônica? Fica difícil te defender se desse jeito, né, Doralice? Estou fazendo vestida de linguiça toscana. Tá embalada a vácuo pra não perder a validade. Parem de implicar com a minha Dinda que ela tá mais excerta se prevenindo pra não pegar a leptogirose. A pronúncia certa é leptospirose. É, mas pra quem não tem plano de saúde, qualquer doença é uma virose. Olha, Doralice, querida, o Cris até achou o rato, mas a gente acabou perdendo ele de vista. Ai, meu Deus. Mas relaxa, relaxa. Fica tranquilo que o Lindo aqui vai dar um golpe. E vou pegar ele na mão que olha e rola... Ai, travou! A Luciana daqui a pouco chega aí e nada de eu encontrar esse rato. Ô, 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 Américo, Américo. Passou um negócio aqui pela minha cabeça. Chifre? Que isso? Ô, respeita a mulher dos outros aqui, irmão. Tô falando do queijo chique que o Betinho falou que tinha no quarto dele. Ai, meu Deus, que dia! Cansado, exausto, acabado. Caramba. Ai! Meu cliente tinha um laudo enorme. Essa semana eu abri processo como nunca, né? Ah! Abri um processo, né? É, o quê? Américo, sua sorte é a Luciana, viu? Porque se você fosse gay com esse perfil aí, sua poupança não ia render nada. A minha conta tá bloqueada. Ô, 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 ô. Que isso? Que presta é essa? Que é? Pode ir descendo, dá um muauque nessa escada e vem aqui dar um abraço no seu amigo? Ih! Cadê meu advogado? Ah, para com isso. Para com isso, Cris, que você não faz meu tipo. Caramba. Força, Cristina. Poxa, você não é. Que é? A gente, a gente cuida, a gente ama, a gente cria, a gente dá banho pra tratar a gente dessa forma. Você era a pessoa que eu menos esperava dessa atitude aqui dentro. Roberto, suma agora e vai pensar sobre os seus atos nesse episódio. Ah, não é nada disso, Cristina. É Cristóvão! Esse menino vai me deixar doido. Qualquer dia eu vou ficar, eu vou sumir, eu vou sumir. Mão, pra você sumir falta muito. O que é isso? Não, pra quê? Até você, meu amor? Senta, amor, senta. Ele machucou meus sentimentos, cara. Ô, Cris, deixa ele subir que a gente vasculhou tudo e não tem nem sombra de rato no quarto do Betinho. Eita! Eita! Nossa, mas que boca também, hein? O que é que tu queria? Ele é filho do Ben Solo? Quer dizer, isso não é possível! Peraí que eu posso explicar. Eu quero saber como é que você vai explicar, Dora Alice Seminua, no meu quarto! Eu explico. Acontece que eu sou muita areia pro caminhãozinho do Betinho. Ele não entendeu minha surpresa sedutora. É surpresa assustadora. Ufa, tia! Ainda bem, eu pensei que ele tava gritando porque viu o rato no rato. Pato! Gato! Pato! O tato! Ah! Eu? Como é que é? Eu não sabia que nessa casa tinha um rato! Cadê o rato? O rato eu não sei, mas uma ratazana tava perambulando no teu quarto. Olha aqui, Américo. Preste muito bem atenção. Eu estou saindo dessa casa agora e vocês se preparem para o processo que eu vou meter! O que é isso? Nas suas costas. Meu Deus do céu! Ah, cuidado que o processo é longo, viu, cara? Se prepara. Pronto, pai. Agora eu posso explicar. Ah, que graça! Olha só o que seu filho cabeção trouxe, Américo! Um play pro seu cérebrozinho se divertir. Não, isso aqui é pro Tunico. E cadê o Tunico? Ah, ele tá aqui desde cedo. É o meu hamster que eu ganhei ontem de presente de uma amiga. Pelo amor de Deus, por que você não falou que o Tunico era o teu hamster? Porque você anda tão chato comigo que eu fiquei com medo da sua reação. Como que vacilo? Toda essa confusão por causa de um hamster? É, ô Miguel, ramos ter uma conversa séria. Deu força. Deu força na entrega pra piada ficar boa.